Serela, estava dançando com ele? Não, eu não estava dançando. Estava assim porque eu vi. Mas o que é isso? Eu mal viro as costas e já começo a dançar com outro? E comigo não quer dançar? Rafael, você está enganado. Estou enganado? O moço me puxou para dançar. Estou enganado, Serela. Estou enganado. Estou enganado também quando ele te envia rosas? Estou enganado por acaso quando ele aparece na festa? Quem sabe convidado por você? Estou enganado? Aparece na festa e fica te tratando como se fosse um velho amigo, mas eu estou enganado. Sempre! Você não sabe o que está dizendo! Eu estou falando o que eu vi! Olha, você tem tanta vontade de dançar com ele. Volte para a festa. Vai dançar com ele. Eu vou para casa. Você já conhecia a Serena? Sim. Ela me ajudou no dia em que fui assaltada. Desculpe, mas como fui convidado para a festa? Eu... Eu... Acaso é o cliente do Robert Val na barbearia? Pois é. Eu sou o cliente do Robert Val, ele me convidou. Mas fez muito mal em tirar a Serena para dançar. Eu achei que você a forçou. Não, não, eu não forcei. Eu não forcei, eu apenas insisti um pouco porque eu achei que ela estivesse sozinha. Eu quis ser gentil. É, meu, não vá atrás dela, não fica bem. Ela foi atrás do noivo, não foi? É, mas a culpa é de vocês que ficaram insistindo para a Serena dançar. Olha, nós só queríamos que ela se divertisse. Eu deveria ter impedido. Eu achei que o rapaz a forçou a dançar. Mas é normal, não é? Insistir um pouquinho. Serena, o que houve? Ah, Hélio. O Rafael. Ele não tem confiança em mim. Não, não é incômodo nenhum, Hélio. Entra, entra. Fiquem à vontade, hein? A Serena está chorando. Eu achei que não seria bom ela voltar assim para a festa. Como eu sabia que a senhora já estava em casa, eu... A senhora também está nervosa, não está? É, um pouco. O irmão dele me irritou. Ai, Vitória. Bom, mas deixa, já estou até me acostumando com essa casca grossa. Quer um copo d'água, querida? Não, obrigada, eu já estou melhor. Sente-se, sente-se. Vai. Me conte, conte tudo o que aconteceu. O Rafael. Ele disse que me ama, mas não tem a menor confiança em mim. Ele me acusou de estar dançando com aquele... rapaz. Não quer comer alguma coisa? Não. Ela é assim mesmo, às vezes não come. Temos que alimentá-la à força. Mas ela não teve alta? Alta. Alta, no caso dela, quer dizer que há tempos não tem reações agressivas. Mas bem, bem, ela não está. Não tenha medo. Você está entre amigos. Ela não gosta de mim. Ela não gosta de mim. Ela não gosta de mim. O que diz? Gosta de mim. Gosta. Gosta de mim. Eu gosto de você, sim. Se não, por que teria convidado para ficar aqui em casa? Você que não gosta. Você que não gosta de mim. Não gosta. Não gosta de mim. Venha. Gosta de mim. Vamos deitar. Venha. Não gosta de mim. Não gosta de mim. Eu sei que não gosta. Eu sei que não gosta. Eu sei que não gosta. Pobre Eduardo. Que sina.